Capítulo 29X Preparações para a Batalha Nós recebemos palavras do Capitão Fargo Nós temos que ir para Badon Ele irá nos dar passagem para Dread Island Muito bem, então vamos indo Ah, mas seria bem se a gente nos melhorasse com os suprimentos Para a campanha em valor Exatamente, é o melhor lugar Então vamos lá É, sem os limites O que é? O que é? 30 mil gold Oxi 30 mil gold Vamos lá Então é, se você salvou pelo menos um dos verdinhos Na... Na episódio anterior Você cai nesse episódio aqui sem história alguma Simplesmente Ok, blá, blá, blá Eles devem estar falando blá, blá, blá Ah, sem muito Problema, vamos lá Sim, vamos lá O que foi, Lindis? Hector, ele age como um bruto Mas ele realmente leva seu trabalho a sério É, isso ele é assim mesmo, Lin Exatamente Eu sei, eu estou... o que? Ele não parece em hesitação Ele não hesitaria É, isso é estranho Blá, 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 blá Blá, 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 blá Bom, como eu disse no meu site Esse episódio aqui Ele é simplesmente para você aumentar os seus fundos Oh, amizade Então vamos dar um enter aqui rapidinho Como vocês podem ver Lord Hector, Sir Oswin 30 mil gold pra vocês Então é, nós temos 30 mil Freaking golds pra gastar em 5 turnos aqui Então é, aqui não tem inimigo Possivelmente tem os shops A qual você compra coisas E vende coisas, basicamente isso Eu tenho 47 mil Mas eu fiz um save anterior A qual eu vendi basicamente tudo que eu tinha Ou uma boa parte do que eu tinha aqui Deixa eu só fazer isso aqui rapidinho pra vocês verem Eu vendi muitas coisas que estavam por aqui quase acabando das armas do pessoal Eu vendi alguns heals Eu vendi algumas coisas Eu usei tudo isso aqui Esses Energy Rings, Secret Books dos meus personagens Eu vendi esses Hero Quests Isso aqui dá bastante dinheiro se você quiser Se você não for programa ver mais ninguém e quiser vender É um bom jeito de você ganhar dinheiro Ah, essa White Gem também eu já vendi Eu vendi bastante coisa, pra falar a verdade No outro save Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente dar um Entituto Aliás, eu usei a Arena também com o Digníssimo Eu só vou fazer isso aqui rapidamente Porque eu já fiz isso Já comprei tudo no outro save Então eu vou partir de lá Eu não vou perder tempo fazendo isso aqui Depois eu explico, eu mostro mais ou menos o que eu tenho lá Mas é que aqui tem um pouquinho de história também depois que você termina Sim, vamos para Balun Para Dread Island Então aproveitem esse lugar pra gastar dinheiro E comprar armas fortes A Dragon's Gate Bem-vindo de volta, Mestre Limstela Olhe pra isso Ah, a Pedra Dragão A Filha do Pedra Ah, eu odeio essa parte do inglês The Children's Dragonstone A Pedra Dragão da Criança O que você vai fazer com isso? Eu irei fugir com a essência Eita Eita Isso é A Garota Dragão A essência de Nia Maravilhosa Absolutamente maravilhosa Com isso Eu serei capaz de chamar os dragões Quando eu quiser Então devemos começar o processo novamente Agora Não Eu perdi um pouco de essência Com os meus ferimentos Que eu tomei de atos Eu vou invocar o número Que eu preciso Eu devo Eu devo ter mais essências Um deve estar preparado É É Deve estar preparado Totalmente Antes Quando chamar os dragões Quando lidar com os dragões Se eles se sentirem soltos Do meu controle E me matarem Tudo será por água abaixo Eu tenho medo disso Aquela essência dos Black Fangs Que todos Ou Que todos tem usados Que pode Ou Onde nós podemos É Ah Como que diz? Harvest Caramba Isso é fácil Plantar não Cultivar Cultivar Agora Hehehe De todos os materiais que nós precisamos Está vindo aqui agora Entendo Helio de amigos Isso mesmo Eu ia acabar com eles Roubar sua essência E Chamar todos os dragões Os meus dragões Hehehe Hehehe Está Se recuperando Gradativamente Eu gostei da palavra Gradativamente Da morte de Ninian E move-se A frente Seu destino É a Thread Island Isle Não é Island O inimigo Espera lá Um Aquele que deve ser derrotado Nergul Se Cercou-se A si Cercou-se a si mesmo Ele mesmo Com seus morfos E espera Pela chegada De Helio A batalha final Está se aproximando Capítulo 30 Vitória Ou morte Fala Ah não Pera Já estou nesse episódio Deixa para lá Hehehe Fala Verdinho Arr Bem Nós chegamos Fargos Eu não posso Eu não sei nem como Agradecer você Não precisa agradecer Você tem certeza Que não precisa De me ajudar daqui O pirata A tripulação Do pirata Fargos Faz mulheres Sorrirem E vilões Se revirarem Vai Nós poderíamos ser Ajudativos Ajudativos Uau Obrigado pela sua Mas estamos bem aqui É nós não temos ideia Do que vai acontecer agora Então nós temos que deixar Essa mensagem Caso aconteça Mesmo que nós Temos sucesso Em derrotar Nergul Não tem nenhum jeito De falar Dessa batalha É nós possivelmente Não vamos voltar Eu me desculpo Pelo inconveniente Mas Não se preocupe com isso Quando o tempo chegar Não se preocupe Obrigado então Sobre News Eu sei Ah peguei Eu tenho a responsabilidade Com ele News Onde nós estamos indo agora Hum Hum Nós estamos Indo Destroçar Charter Para dizer Vai sei lá Não é Charterage Sei lá Destroçar as opções De Nergul E acabar com ele Você espera aqui E descansa Enquanto nós chegamos Ok News Eu não acho Que você vai perdoar Não importa o quanto Desculpe Mas apenas Discute Nosso poder Não é Pago para Nergul Mesmo assim Nós não podemos Desistir Eu tenho Que garantir O último desejo Da Ninian Também Eu nunca vou Nunca vou Fugir do meu Destino Do meu trabalho Vai Então eu quero Que você Veja essa Realidade Também Não importa Agora Quando passar A dor Quando você Estar Recuperado Tenho certeza Que a Ninian Gostaria Disso Também Ok Fargo Vamos Ei Não Não acabe Muito com eles Arroi Dart Espera um momento Ah o que é capitão É o que eu quero Dizer a você O que é Tudo bem Certo Vai indo Ok Dart O que é O que é Não volte morto É isso É cá Quando eu vou morrer Você salvou A minha vida Cinco anos atrás Se eu estivesse E perdido Por agora Você nunca estaria Você terá Minha vida Sei lá É Eu nunca teria Problemas Sim é melhor Você cuidar Desses caras Também Ai ai capitão Bem a hora chegou Vamos voltar E esperar Vamos lá garoto Hã Hum Ah lá esqueci Eu acho que Eu devo Eu acho que estava Eu devia dar Algo importante Para eles Hã É algo que veio Algum Que pode ser útil Na batalha Não posso acreditar Que esqueci Nada que eu posso fazer Mandar agora Eu vou Ah você tem certeza Que você quer isso Eu quero Tudo bem Vou Viva e retorne Ok Ali está Dragon's Gate Então eles estão Chegando Valenstella Traga a essência Para mim Sir Sir Sei lá Eu tenho que te dar Uma mágica Forte Que Ninguém Viu Nesse continente Através Dessa mágica Você ganhará Muito poder Perfeito poder E perfeita Beleza Você será Minha obra Prima Uma listela Sua carne Não pode ser Mais forte Do que Qualquer Sorcery Magia Não é magia Antes de amanhã Todo seu corpo Será corpido Mas isso é o que você quer Não é Sem chance De morrer Para mim Assim como desejar Sem chance De morrer Para mim Estamos aqui É até Ok Enquanto isso Mais um pouquinho Nós estamos no Dragon Gate Exatamente Tem muitos problemas Queria saber O que o Barba Cinza Está fazendo Ou quando o Barba Cinza Vai aparecer Ou o que será Que ele quer Espera Deixa eu pensar Lloyd Hollywood Olha Cuidado Nils Você veio Sim Eu vim Correndo de muito longe Eu vim para o lugar Da Ninian Eu tenho que fazer parte disso Blá 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 Isso aí Pareceu um homem Agora falando Desculpa Eu estou bem agora E aquele raio Exatamente Eu sei que você está aí Super amigos Ah Quem Vem Stella Um dos Que estavam ao lado De Nurgle Cabelos Escuros Pupilas douradas Você é um morfo Não é Eu vim até aqui Para a sua Essência Agora Venham meus servantes Meus servos Eita Quanta gente Bem nós temos que lutar Agora Minha voz está falhando Por causa do Nurgle Maldito É Blá 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 É É Agora não tem como pará-lo Vamos lá Chape Nossa última batalha Ok Então Cortada E eu vou voltar Para o meu save Que está tudo certo Então até daqui a pouco Certo Peguei sua pipoca Porque hoje Vai demorar Seguinte Primeiramente Vocês podem ver O que eu fiz aqui Ah Eu Comprei muito disso Muitas coisas Como vocês podem ver No episódio anterior No episódio anterior não Pera No capítulo Anterior Nossa Acabei de tomar uma água Sabe quando vai ficar travada Não fala direito Nossa Então é Eu comprei muitas coisas Aproveitei pra caramba Boa Aqui é tanto na verdade Mas acho que vai dar pra ver mais Aqui no Aqui Vocês podem ver Eu peguei bastante Silver Swords E Killing Edds Que é uma coisa interessante Killer Lenses Muitas Jevelins Que eu estava precisando Muitos Killer Axies Também Killer Armas Killer São muito boas agora Alguns Handjacks Também Killer Bowls Como vocês podem ver Isso que eu tenho agora Alguns Mendes E Recover Só que eu não peguei tanto Porque eu não vou usar Tantos Thunder Alguns Shine Divine Peguei vários flux Tem lá também E aqui Tô só com Iron Rune Porque eu não sei Acho que Acho que eu acabei Colocando em todo mundo Aqui na verdade As coisas que eu precisava Aliás Eu preciso disso aqui Cadê Cadê a voadora Nossa Ok Quem que vai Pra lá Pra cima Achei tudo bem cheio Das coisas Acho que eu vou deixar Com você Lúcius Aí depois eu troco Com você Ou Fiora O Priscila Eu sei que Eu sei pra onde Que o Lúcius vai O Lúcius vai Vai lá por cima Acho que eu vou deixar Com o Lúcius Depois eu pego Com Com ela É melhor Porque aqui tem Um secret shop Também que é interessante A gente ter Quanto de dinheiro Eu tenho ainda Eu tenho 20 mil Ok Isso é bastante até Então é Aqui está a nossa formação Que eu vou deixar Vamos já começar Olha esse mapa Grande Pra caramba Tem muita gente Seguinte Vamos Partiu Vamos Explicar um pouco Das Das coisas Aqui Pera aí Caramba Ah é O Earth Seel Que a gente vai ganhar Aqui do Que é o que o Fargo Iria dar pra nós Ô amizade Vamos mandar Pro Marlin Certamente Chaps Você está preocupado Estou bem Ok Blá 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 Muito bem Pera só um minuto Certo Vamos lá Partiu Seguinte Pra esse capítulo Nós temos que dividir Nosso grupo Em três Nós temos bastante gente Pra isso Então nós vamos andar Um por aqui Um pelo meio E um para o norte No chefe Nós temos Lilustella Digníssimo Tocou só fubuló E temos muita gente Ah eclipse Tem muita gente perigosa Por aqui Killer lance Muita gente perigosa Mesmo Killer bow Muita gente Woodow Light brand Aqui em cima É Boating Ganado Ok Esse Por aqui Aura Aura Não é tão Problemático Certo Então eu tenho que tomar Cuidado com o tal De bolting Aqui Porque o Aqui Eclipse Ele só tira metade Então não vai matar Ninguém Mas esse Bolting Que está aqui Vai ser problema E olha só Está todo Buried Que legal Seguinte Vamos lá Eu vou mandar Vocês pra cá Gates Diga início Eu vou pra cá Juntamente com Menino Canas Equipe Se flux Oswin Com Um Handiax E você Com O Handiax Também Ah Estim 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 Ah tá bom Aliás É isso que eu estou deixando O pessoal Por sinal Aqui temos uma balista A qual vai ser interessante Usarmos A qual posso tentar Eu consigo andar Ah Bodega Eu fiz caca Fiz muita caca Agora Muito bem Parabéns pra mim Eu podia ter matado Alguns desses caras Não Não Na verdade eu podia ter matado Mas Esse aqui vai dar mais Mas eu fui burro E tomei Bonito agora Ativamente Certo Mandemos É você pra cá Será que você é certa? Mano Certa 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 Aí Boa garoto Nuzarte Eu não sei quantas animações estão É impossível que sejam as mesmas da outra vez Mas entretanto Contudo Todavia Partiu Você eu consigo atacar daqui né Consigo Certo Então matou Tudo bem Aí a gente vem aqui com um digníssimo Aliás A linha eu deixei com muitos arcos Shortbow Pra ela Besterizar logo isso aqui E pegar um killerbowl também Ela tem a steel sword E a maniquete Então ela com o bow Vai ser bem interessante O shortbow Por que não? Altos Altos teores de crítico Ok Certo Ganhou level ups Ainda muito bem Vamos lá Um ótimo level up Por sinauses Certo Hector vai subir Juntamente com o menino Lucius E você também vai subir Com essa Javelin equipada Aqui no meião Vamos partir com Menino prodígio Hollywood Eu sou a Javelin Em quem você vai acertar Esse boltinho Garoto É bem possível Que seja aqui É bem possível Que seja no News Tipo Muito possível mesmo Então vamos Resgatar no News Aqui Deixa eu ver Onde que tá Onde vai Eu posso fazer Isso aqui Take Drop Pra cá Certo Ainda eu corro de você Muito bem Certo Deu certo Esse é o nosso primeiro problema Esse cara aqui Esse cara do boltinho aí Que me preocupa muito Certo Harkin vai se dar bem aqui O pessoal daqui Vai se divertir Na verdade Na verdade Estamos muito overpowered Ainda mais com as armas Que eu comprei Comprei as armas Só mais fortonas Agora Outro problema Do pessoal daqui É que eles tem muito HP também Nossa Como eles tem HP Eles tem muito HP É lá vai o senhor Digníssimo Boltinho aí E acerta Desgraçado Que desgraça Cator Tem o cara ali em cima Também né É você Exatamente Ufa Deu certo Tem que curar ele já Essas balistas Eu odeio essas balistas Quando eu não estou usando elas Eu odeio elas Falando nisso Vamos usar Aqui Seguinte Eu não acerto o caralho Sim Pera aí Ah eu acerto sim Se eu vier aqui eu acerto Né Ah Vamos lá Da crítico Ah Podega Certamente Vamos ver Opa Ah eu esqueci disso Os caras nascem do nada Aqui Muito bem Esse place brota do chão Agora Não é divertido Eu adoro quando eles Brotam do chão Assim Simplesmente E Nils está muito aqui atrás Isso aqui não é nada legal Agora eu vou ter problemas Com esse cara Aqui Digníssimo aqui Ok Eu não posso avançar você ainda Nossa Tá vamos cuidar de coisas mais fáceis Tipo você Isso parece bom E você Com seu hand x Parece bom também Ahn Cadê aquele shoe x Você tem o que mesmo? Silver x É Eu posso atacar daqui Olha eu posso fazer isso Ótimo Tan 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 Muito bem No próximo turno eu cubo ele Aliás Esse É Como vocês podem ver Tem muitos reforços Muitos reforços Nesse capítulo Eu preciso matar esse cara Eu preciso matar esse cara Da Esse aqui Acho que eu vou colocar você aqui Hollywood eu mato 28 Certinho É A não ser que eu erre Se eu vou colocar você aqui Ai caramba Ai caramba Certo Tu dá um Fica com fogo equipado Lindo Fica aqui Shortbow Light branch Ahn Ai 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 so Posso promover você agora Porque eu não tenho nada Pra roubar Então vamos promovê-lo Dignissimo Com o Fel Contract E o nosso ladrão vai virar Um digníssimo Assassina E agora ele perde a habilidade de roubo O que é uma pena Uma pena muito penosa Posso dar um Psyche a alguém aqui? Só um rio, né? Só um rio dá Você aqui Deu seu level up Weapons increased Otimamente Ai, você Nils, ainda eu tenho Tenho que ficar olhando você aqui Pra não ficar nos ranges da vida Aqui não tá, né? Quem faltou andar? Acho que é o Merlinus, né? Não, Merlinus fica aí de boa, vamos lá Olhei! Tomou bonito E... Isso é crítico! Legal Legal esse crítico Otimamente Vamos ver vocês Quem que o carinha vai atingir? Nossa, você veio aqui, né? Ai, eu tava com o bol Ixi... Pega Ui! Isso foi um crítico E um dos bons Isso assusta Muito Ah, é claro que você ia atacar ali, né? Ok Pelo menos Pelo menos Já me livrou ali, né? Certo O pessoal tá vindo Tá Vamos ver O que eu posso fazer isso? Otimamente Vai com o menino Ó, azulinho Chega mais Fica com o seu Handex Ô, caramba Ah, tá bom, vai Estava com o Steel, né? Logo Não é isso que eu queria fazer Mas tudo bem Você fica com o Handex Eu quero ter equipado o Handex dele também Ou o Iron Ball, na verdade Porque o pessoal só vai atacar de luz Apesar que você tem espada também, né? Você tem Steel Sword também De qualquer forma Aqui em cima agora, né? Ah, 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 ah Eu gostaria muito de matar aquele É você Pronto Menos um pra encher o saco agora Eu alcanço Ah, não alcanço ali ainda Que poté Bom, você pode subir agora, moça Que já não tem tanto perigo aqui em cima Com aquele arqueiro Mas vocês É, você tem que tomar cuidado aí Bom, Lighting e Tommy Ótimo Nossos maguinhos sempre se dando melhor Agora você pega Ah, eu esqueci de dar um Handex para o Héctor Bom, tá bom, vai Olha lá Vai lá Vai lá, menino Héctor Boa Aquele carinha vai vir atacar aqui Você alcança? Não alcança ninguém Ótimo Eu posso fazer isso Vou meter isso aqui Eu faço isso Que eu já vou travar aqui em cima mesmo Com o Heliwood Vocês daqui Com esta Javelin Talvez Opa Não vai matar isso aqui ainda Iron Blade mata Silver A Silver só é de mata Kóki mata Kóki mata Kóki mata Kóki mata